Estamos de volta com o argumento e agora vamos conversar sobre ciência e tecnologia. Está aqui conosco o secretário de Estado de Ciência e Tecnologia e também presidente da Fafesp, que é o ex-reitor da UFPA, Carlos Emaneschi. Professor, é um prazer estar aqui. Muito obrigado por ter vindo. Eu sempre conversamos sobre universidade e assim por diante. Vamos começar nossa conversa logo hoje sobre esse assunto. O ensino superior em nível de Estado do Pará. Existem várias áreas do Estado que não oferecem ainda ensino superior. A iniciativa privada, lógico, que vai para aqueles de acesso mais fácil, mas tem outros que são meio abandonados. O que a secretaria tem imaginado para incluir o Estado no ensino superior? Primeiro, quero agradecer a oportunidade, Mauro, da conversa. E esse é um assunto que nós já tratamos algumas vezes aqui no seu programa. Mas na sua qualidade de reitor, não como secretário. Na minha qualidade de reitor e a minha experiência como reitor. Tem um legado importante na minha passagem na reitoria, que foi ter a oportunidade de expandir o ensino superior por vários municípios. Mas, óbvio, dentro das restrições orçamentárias que a universidade tem. O que nós tentamos fazer agora, no governo do Estado, é usar essa experiência, mas no sentido de alargar esta oferta. O que nós vamos fazer, de maneira concreta, é articular uma parceria, um consórcio de universidades públicas que vão trabalhar de maneira integrada, usando a estrutura, o aporte financeiro da secretaria, para ofertar ensino superior em vários municípios, de maneira preferencial nos municípios onde não há oferta por universidades públicas. E dentro da vocação econômica do lugar? Dentro do interesse do município, da vocação econômica, de maneira distinta da experiência nossa na universidade, por razões de restrições orçamentárias. Neste caso, em particular, nós vamos trabalhar mais na oferta de bacharelados e menos na oferta de licenciaturas. De modo que, desta vez, nós vamos trabalhar... Tem muito professor, né? Tem muito professor também. Porque foram anos e anos e anos que o foco do MEC foi licenciatura. Porque também... Era necessário. Era necessário. Havia uma carência de professores formados, das disciplinas específicas. As propostas são cursos regulares, professor, ou cursos tecnológicos para... Nós vamos fazer as duas coisas. Nós vamos ofertar cursos tecnológicos, daqui de duração mais curta... Dois anos e meio. Dois anos e meio. E vamos ofertar também cursos regulares. E modalidades também distintas. Alguns vão ser regular modular, que é aquela oferta que se dá durante o período letivo regular, mas de forma modular. Os professores vão e dão os cursos de uma forma... de um tempo só. E há os cursos normais de... que a gente chama de intensivos, que são aqueles dados durante as férias escolares. Então, essas duas modalidades vão estar presentes. Agora, como eu dizia, nós vamos trabalhar com bacharelados. Aí estamos com direito, engenharias, com turismo, serviço social, enfermagem, educação física. É uma oferta diferente. O MEC tem que autorizar? Diretamente, não. Nós usamos as... A estrutura das universidades. Reconhecimento, exatamente. Nós usamos reconhecimentos já feitos para os cursos regulares ofertados pelas universidades para fazer essa expansão, essa extensão. Neste primeiro momento, Mauro, nós vamos estar atuando em 15 municípios. Preferencialmente, como disse, onde não há oferta de ensino superior público. Vamos trabalhar em 15 municípios com uma oferta de 22 turmas desses cursos todos. E aí, preliminamente, vamos tentar atender em torno de 1.100 jovens. Eu vou simular aqui como eu imagino, como eu entendi essa parceria. Pega um próprio público do Estado, um colégio do Estado. Sim. O Estado oferece. Sim. E aí, lá, quem tiver mais próximo um campus, se for o EPA, se for o FPA, se for o UFRA, oferece e quem banca esses professores, a secretaria. A ideia é exatamente essa. É um pouco também... Então, as universidades entram com expertise e com certificação. Sim, claro, porque, veja, a secretaria não pode ofertar. É oferta de ensino superior por universidade. E as universidades só têm que ser as públicas por uma razão muito simples, que uma universidade privada não teria interesse de fazer essa oferta porque ninguém vai pagar. O curso é gratuito, é público, né? Então, só as universidades públicas. Agora, há uma coisa que os professores de universidades privadas podem participar. Daí, basta que eles sejam credenciados por este consórcio de universidades, de modo que as universidades podem ofertar mais cursos do que elas poderiam se usassem só os seus professores das suas faculdades, dos seus respectivos cursos. Então, este arranjo, esse consórcio, ele tem exatamente a finalidade de fazer com que a oferta possa ser expandida no limite que essas universidades podem trabalhar. Então, como eu disse, nós vamos ofertar cursos, nesse momento, em 15 municípios. E as universidades já estão de acordo? Todas elas, inclusive, nós tivemos essa conversa ainda antes de assumir a secretaria, no período já do governador Helder Barbalho eleito. Nós trabalhamos com o governador, o governador acatou esta ideia, e nós rapidamente trabalhamos com a aquiescência ou na aquiescência dos reitores. Então, isso está tudo acertado, o programa já vai iniciar, nós estamos... Aí vai ter um vestibular em cada município? Está tendo agora, exatamente esta semana, está tendo as inscrições para o vestibular. As provas serão feitas no dia 15 de agosto, próximo, cada município, a prova será feita nos municípios onde a oferta será garantida. O senhor vai iniciar com 1.100 vagas? 1.100 vagas nesse primeiro momento. E a ideia é, a cada ano, expandir. No horizonte de tempo de quatro anos, nós estamos falando aí na possibilidade de trabalhar com 6.000 a 7.000 vagas. Isto é pouco diante da demanda que nós temos no Estado, mas é muito em relação ao que já foi feito. Então, o que eu tenho dito aí é o seguinte, olha, nós estamos dando esta oportunidade, se possível, quanto mais a gente puder expandir, nós vamos expandir. Nós vamos tentar trabalhar com a bancada de parlamentares, no sentido que eles possam aportar emendas, por exemplo, naquele município de interesse, eles possam sustentar e a gente possa... E ele vai levar um nível superior para o seu município. Certamente, e aí com os dividendos políticos... Parabéns, parabéns, secretário. Parabéns. Como deve se sentir um secretário de Ciência e Tecnologia, sabendo que internet regular no Estado do Pará não atinge nem 25% da população? É um desafio enorme. A gente, de novo, na experiência de reitor, eu tive isso de maneira muito presente em toda a minha gestão. O que a gente tenta fazer neste momento é colocar um programa, que nós estamos chamando de Conecta Pará, que vai tentar disponibilizar a oferta de internet, de banda larga, firme, em municípios... Mas o Estado vai bancar, vai fazer parceria? Uma parcela, sim, nós vamos fazer parceria, vamos tentar buscar parcerias público-privadas, nós vamos colocar recursos, estamos destinando este ano, ainda este ano, nos próximos cinco meses, em torno de 4 a 5 milhões de reais, vamos trabalhar em parceria com a Prodep, por óbvio, e vamos tentar fazer com que municípios, aqueles municípios mais desassistidos, sobretudo ali na região do Marajó, por exemplo, para dar um exemplo claro, nós vamos ter na Secretaria um olhar diferenciado para a região do Marajó, por todas as dificuldades que ela apresenta. Aliás, por exemplo, nesses cursos de ensino superior que nós estamos ofertando, há quatro municípios da região do Marajó sendo contemplados. Melgarço é um deles, Bagre é outro, Gurupá e Portel. Nós, Chaves, ainda não chegamos lá, porque também isso depende da própria disponibilidade das universidades. Mas a ideia é chegar a Faro, Chaves, quer dizer, naquele lugar, nos lugares onde a oferta será mais difícil de ser atendida. Mas, de novo, volto eu para a questão da conectividade. Então, nós estamos fazendo com que a Secretaria se associe com parceiros, de modo que a gente possa garantir conectividade em alguns lugares. praças de municípios desassistidos, comunidades isoladas, por exemplo. E, de maneira também particular, nós vamos trabalhar agora nesse programa que é prioritário aqui do governo, que são os territórios pela paz, e prover internet nas praças e colégios públicos onde não há oferta. Na periferia de Belém. Na periferia de Belém. Poxa, isso já é um ganho... Quer dizer, a ideia é... Quer dizer, de novo, Mauro, é trabalhar na ideia. Hoje a garantia de conectividade é baixíssima. Não há como a gente tentar imaginar que a gente possa criar... O que é prioridade da política pública do governo já é um alento muito grande. Certamente, que as escolas, outra coisa, trechos de estradas, pra que as pessoas possam, em emergência, poder acessar a internet. Quer dizer, esse é um serviço absolutamente indispensável no dia de hoje. Então, o governo tem essa prioridade e a tentativa é que a gente possa, nos próximos anos, fazer com que isso, de fato, seja uma realidade pra nós. E, pelo menos, onde terá esses cursos superiores, certamente já serão providos. Com toda certeza. O curso superior vai acompanhado de internet. Chega junto, né? Chega junto, chega junto. É a expectativa. A secretaria sempre teve um programa de bolsas de estudo, né, secretário? Mantém? Mantém agora numa proporção mais expandida, mais intensificada. Quer dizer, vejam, o que está acontecendo no país como um todo? Nós temos visto uma realidade em que as universidades, sobretudo as universidades federais, elas têm passado um tempo de dificuldade, de restrição orçamentária muito evidente. E isso se traduz também na oferta de bolsas de programas de mestrado, doutorado e iniciação científica, que são indispensáveis pra que a gente possa formar recursos humanos qualificados neste país, em particular no Estado. O que é que nós estamos fazendo? Diante desta realidade, nós estamos expandindo o nosso programa de oferta de bolsas dessa natureza, mestrado, doutorado e iniciação científica. Só pra dar um exemplo, já transferimos para as universidades do Estado em torno de 5 milhões de reais em programas de bolsas. É uma tentativa de diminuir esta realidade, é uma tentativa de diminuir os impactos negativos que as restrições orçamentárias impostas pelo governo federal têm causado às universidades. De novo, não dá pra que a gente recomponha a perda, porque, obviamente, os recursos da União são muito maiores do que os do Estado. Mas, de alguma maneira, a gente está mitigando, diminuindo esses impactos negativos. Os programas estão, sim, precisando disso. Nós entendemos essa realidade, repassamos os recursos e a tentativa do governo no segundo semestre é fazer com que mais bolsas possam ser providas para as universidades. Agora, não serão apenas bolsas para mestrado, doutorado e iniciação científica que nós queremos implantar durante este ano. Nós queremos também trabalhar um programa que nós estamos chamando de programa Bolsa Escola, que é estimular a iniciação científica nas escolas da educação básica, nas nossas escolas estaduais. Fazer com que o jovem possa entender como a ciência é capaz de influir de maneira positiva na vida de cada um. E, mais ainda, uma tentativa também de fazer com que o ensino na educação básica também possa melhorar. Fazer com que os jovens, sobretudo os jovens... O que é para-profissional? É isso? O para-profissional é uma outra modalidade, é um outro programa que nós temos. Mas já falo dele, só para fechar, do Bolsa Escola, é fazer com que os jovens percebam as escolas, de fato, como um ambiente capaz de transformar suas vidas. No caso do para-profissional, é um programa que trabalha apenas capacitação profissional de pessoas. Mas no ensino médio? Não, aí é de maneira geral. Pode ser, pode tomar alunos de ensino médio como sua clientela, mas também outras pessoas que estão, por exemplo, hoje fora do mercado de trabalho, desempregados e que precisam aprender um ofício novo para poder se inserir nesse mercado de trabalho. Então, este é o programa para-profissional, ele vai atuar em todo o Estado, garantindo qualificação e nova profissionalização para as pessoas que hoje estão à margem do mercado de trabalho. Professor, a nossa vocação, do nosso povo, não seria mais fácil já trabalhar uma profissão técnica no ensino médio? Nós vamos fazer isso. Veja só, há um movimento nosso agora, em transição, que é tomar para a Secretaria, para a Secretaria, a gestão de todas as escolas tecnológicas do Estado. Quantas são? Hoje são 33, mas há um processo de expansão. Só aqui em Belém, são 9. Então, o que nós vamos querer fazer? Vamos tirar a gestão da Seduc e trabalhar essas escolas com um projeto diferenciado. Quer dizer, as escolas hoje tecnológicas, elas compõem o corpo de oferta da Seduc, que são mais de mil escolas, considerando-se escolas e seus anexos. Ora, o que a gente está tentando fazer é retirar da Seduc um grupo bem pequeno e que a gente possa tomar como modelo, como plano piloto, por exemplo, para introduzir aí novas metodologias de ensino. Metodologias, por exemplo, que a gente chama de metodologias ativas, que tornam o estudante protagonista do seu processo de formação. A ideia é tirar um pouco aquilo que a gente conhece como ensino tradicional, que é um ensino muito mais de exposição de conteúdo, passar deste modelo para um modelo onde o aluno, de fato, ele participa. Aquilo que a gente chama de aprender fazendo, hands-on, que é uma metodologia ativa, como a gente conhece no Brasil. E é de fato que o que a gente quer, num espaço de tempo mais rápido possível, é fazer dessas escolas uma experiência exitosa, reconhecida por todos. E que sabe, talvez, que elas sejam, inclusive, exemplos para o efeito multiplicador, para que isso possa ser espraiado pelo ensino regular como um todo. Poxa, seria muito interessante. E aí, transformar o maior número possível em escolas técnicas. Foi, mas é como você disse, é importante que o jovem... É dentro da nossa vocação, ele já sai, pelo menos, com uma profissão. Uma profissão, quer dizer, eu acho que isso é importante, inclusive, para diminuir... Se há uma evasão muito grande do ensino médio para o nível superior, que pelo menos ele já saia com certificado técnico. Que é como acontece nos países de maior desenvolvimento econômico. Quer dizer, lá, grande parte, mais de 40% dos jovens têm uma atividade profissional durante o tempo que fazem o ensino médio regular. O que a gente precisa fazer é tomar essa experiência exitosa e repeti-la aqui. E que, certamente, eles também já trabalham, já estão no mercado de trabalho. Seria uma forma de certificá-los. Com certeza, com certeza. Dar novas informações e certificá-los. E é uma oportunidade também de promoção de renda, né? E, professor, e o pará tecnológico, que é a excelência da coisa? É o parque aqui do Guamá. Nós temos aqui um parque já instalado, nós precisamos consolidar essa experiência. Ainda há algumas coisas que precisam ser mais bem. Como é que funciona esse parque? Explique para nós. Ele funciona da seguinte maneira. Tem uma fundação. Ele tem, na verdade, ele tem uma fundação Guamá, que, na verdade, é uma espécie de organização social que assina um contrato de gestão com a secretaria. Então, a gestão do parque, a semelhança do que acontece, por exemplo, nos hospitais regionais, que tem uma OS que faz a gestão dos hospitais. Assim, nós temos nessa, na área do parque tecnológico. Há uma OS, uma organização social. Na verdade, há duas credenciadas pela secretaria. Há uma que trabalha mais na área do bionegócio, que é a biotec, e tem uma outra, que é a Fundação Guamá, que faz a gestão de toda aquela estrutura que constitui hoje o parque tecnológico. Esta experiência, que precisa se consolidar, quer dizer, ela é uma coisa exitosa, vocacionada para o sucesso, certamente. Nós precisamos, de fato, de empreendimentos de base tecnológica para gerar melhores empregos, maior possibilidade de renda para a população. Esta experiência, que precisa ser consolidada, ela também precisa ser multiplicada em outros lugares. Então, a secretaria tem a intenção de, por exemplo, abrir um polo, um parque tecnológico em Santarém, em parceria com a UFOPA e também numa rede envolvendo as escolas tecnológicas. Nós queremos, ali, a partir das escolas tecnológicas, da universidade e da secretaria, criar um parque tecnológico, mas que, diferente deste que nós temos aqui em Belém, ele não será concentrado. Ele usará toda a rede física já existente, numa forma de economizar recursos, para fazer com que, ali, a gente constitua empreendimentos que respondam à vocação econômica daquele lugar. Por exemplo, a pesca é fundamental ali. E ainda continuando nesse nosso vale do silício imaginário, professor, o que vem a ser startup para? Olha, startup para nada mais é do que o estímulo a empreendimentos novos, ideias novas. Por exemplo, jovens que têm uma ideia e que precisam, muitas vezes, de um estímulo inicial, de um aporte de recurso inicial para transformar essas ideias em um produto. Então, é startup nesse sentido, com a semelhança do que acontece em muitos lugares do mundo. Então, nós vamos trabalhar, basicamente, com duas áreas mais preferenciais. Uma é a área de bionegócios. Para isso, já temos, inclusive, um aceno do Ministério da Ciência e Tecnologia de aportar 2 milhões de recursos, com 1 milhão de recursos de contrapartida da secretaria, para que, com 3 milhões, no próximo ano, a gente possa lançar editais tentando atrair ideias, empreendedores que tenham uma ideia inovadora, que tenham capacidade, de fato, de empreender e que estejam, nesse momento, apenas necessitando de um aporte inicial para transformar essas ideias em produtos. Uma última pergunta, rapidinho. O senhor já foi reitor da Universidade de dois mandatos, nós estamos iniciando um processo eleitoral lá. Pensa na possibilidade de voltar a ser candidato? Não, Mauro. Olha, deixa eu dizer uma coisa. A reitoria, para mim, foi uma missão e um tempo extraordinário. Me orgulho muito e me orgulho, inclusive, do legado que eu construí lá. Eu tenho certeza disso. Mas a universidade, eu acho que, principalmente na universidade, eu acho que o personalismo, ele é um desserviço institucional. Eu acho que cada um vem e cumpre sua missão. Eu já cumpri a minha. Eu acho que a universidade precisa estar entregue em outras mãos. Ok. Muito obrigado pela entrevista. Volte sempre. São assuntos muito interessantes que a gente precisa tomar conhecimento. Essa área tecnológica envolve tanta coisa e todo mundo fica empolgado. Eu não sabia nem da metade de tudo isso que você falou. Boa sorte. Muito obrigado. E eu agradeço a oportunidade, inclusive, de aqui expor boa parte das ideias que nós temos lá. Então, obrigado pela oportunidade, Mauro. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.